Oi gente, tudo bom com vocês? Então, beleza, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um fogareiro bem prático, rápido, assim Se o gás acabou, a distribuidora tá fechada assim pra salvar a sua vida É bem fácil e você vai precisar de poucas coisas Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu joinha aqui Fazer esse fogarejinho vai precisar de pouca coisa, vai precisar de uma latinha Álcool, gente, pode ser álcool líquido Eu tô usando gel, que é o que eu tenho em casa aqui Então você usa o que você tiver Um laço pra marcar a latinha, onde é que nós vamos cortar Tesoura, um preguinho, papel alumínio, um martelo e um alicate Então, gente, nós vamos começar marcando a lata Mais ou menos 2,5cm, 3cm Eu fiz esse molde aqui mesmo, fiz com caixinha de pasta de dente Pra ficar mais fácil pra mim marcar Então, coloca ela aqui E vou marcando aqui E vou marcando aqui assim, pra gente ver certinho Onde que nós vamos cortar ela Não tem segredo nenhum, gente Essa parte é bem facinha Então, gente, eu sugiro vocês cortarem um pouco mais pra cima E depois ir acertando Igual minha linha tá aqui, ó E eu tô cortando mais pra cima E depois eu vou acertando ela Fica mais fácil, tá bom? Aí você pode cortar grosseiramente mesmo Que nós vamos acertar depois Então, cuidado pra não rascar, tá, gente? Põe no lugar melhor que a gente vai fazer os nossos furinhos Na nossa latinha é só pegar o preguinho E ir dando a batidinha Prontinho Vocês vão fazer quatro furinhos assim E depois vocês vão fazer dois furinhos entre cada um Porque vai ser onde é que o nosso fogo vai sair Então, gente, ó É bem fácil, tá? Não precisa de muita força Rapidinho Já foi Já tá furadinho assim E com a outra parte nós vamos pegar o alicate, ó E vamos dar uma amassadinha Que é pra uma caber dentro da outra Pra encaixar certinho, tá bom? Só ir dando uma amassadinha assim pra dentro Ó, aí já vai ficando mais tortinha, tá vendo? Bem prático Pode fazer com a tesoura também Não precisa ser delicado Porque esse alumínio aqui é bem fraquinho de latinha Então, gente, depois que a massa Ele fica desse jeitinho aqui, ó Pra encaixar aqui Pra fazer o nosso fogarelo Então eu vou pegar o álcool e vou colocar aqui dentro E agora eu vou pegar e vamos encaixar aqui, ó Pronto Encaixou Só pegar, dar uma batidinha Pra ficar certinho Então, gente, nosso fogarelo tá pronto Agora é só acender eles pra vocês verem que realmente funciona Vamos testar ele Uma caminha pra ele, ó Vou colocar mais um pouquinho de álcool E colocar fogo pra gente acender o nosso fogarelo ali Agora a gente coloca aqui pra acender o nosso fogarelo E tá acendinho Fiz mais dois aqui só pra apoiar no momento Mas um só já dá pra fazer a comida, tá? Uma esquenta marmita O que que você quiser fazer E improvisei essa grelhinha aqui Com os ferrinhos que eu tinha aqui em casa mesmo Aí fica da criatividade de vocês Fazer o jeito que vocês quiserem Vocês podem pegar a trempe do fogão mesmo e colocar Só pra apoiar, tá bom? A gente vai fazer o nosso fogão vazio A gente vai sair de só essa aqui, ó Tá vendo? Tem fogo As luzes estão apagadas Vou colocar a frigideira aqui agora Olha, gente, como que fica o nosso foguinho Fica igual do botijão mesmo Do fogão normal mesmo E ó, já tá dando aquelas bolinhas Já tá fritando o nosso hambúrguer Olha, gente, como que o nosso fogo ficou bonito Igual o de fogão normal mesmo Nesse fogão que a gente tem em casa E pra testar ele eu vou fazer o hambúrguer aqui Então, gente, o nosso hambúrguer ficou pronto Já tá no pontinho Agora é só comer, viu? Que funciona mesmo, né? O nosso fogão tá certinho Olha só como que a gordura ferveu aqui, gente Fritou mesmo, fica bem quente Então, gente, vocês viram aí que realmente O nosso fogareiro funciona mesmo E com esse pouquinho de óleo Que eu nem enchei a latinha toda Deu pra cozinhar, assim, uns 20 minutos Então, se você tiver bem apertado mesmo Dá até pra cozinhar um arroz aí, né, gente? Então, gente, vocês viram aí que deu certo, né? Então, se vocês fizerem, me marca no Instagram Comenta aqui embaixo Como que foi a experiência de vocês Porque eu quero saber, né, gente? Então, compartilha esse vídeo com as amigas Deixe seu joinha aqui pra me ajudar bastante Na divulgação desse vídeo Então, é, gente Um beijo, meus amores, quem com Deus E até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho